Oi gente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Kátia, desse canal Rosário de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Sia. Já para iniciar aqui esse vídeo, eu quero fazer um comentário sobre muitos comentários que tem nos meus vídeos, no último vídeo mesmo que eu falei, sobre a vaidade, que tudo é vaidade. Quero falar para vocês, meus queridos, minhas queridas, antes de você comentar os vídeos, assista, porque às vezes a pessoa chega, não é só no meu canal, olha para a capa e comenta, e você está pecando em fazer isso, porque muitas vezes você não assiste o vídeo, você olhou ali um minuto e você já comenta. Então quero dizer para você, dona Santa e doutor Santo, que assista o vídeo, vá até o fim, porque quando eu chego aqui, que eu falo sobre o vídeo de alguma pessoa, eu assisto até o fim para não cometer erro, para não pecar em falar uma coisa que a pessoa iniciou e vai ver lá no fim, a pessoa está falando outra coisa. Então antes de você comentar, assista o vídeo. Uma pessoa que comentou, que ela disse, gente, pelo amor de Deus, o grau de santidade de vocês estão tamanhas, que vocês estão querendo ensinar a Cristo como se salva uma pessoa. Porque comentaram aí, né, não vou falar o nome, está aqui no caderno, eu tirei até print, né, que eu tiro os prints de certos comentários, que a saia faz parte da salvação. Minha filha, o que é isso? Você está cometendo, você está falando heresias, né? Eu respondi lá o seu comentário. Tem outra também, ou é outro? Acho que é um irmão. Fez vários comentários em um vídeo só, né? Querendo saber onde eu congrego, se eu estou indo para a igreja. Eu quero dizer para vocês, por que vocês estão tão preocupados, hein? Será que é porque eu chego aqui, falo, desigrejada, né, como muitos dizem? É que eu chego aqui, falo e você está indo para a igreja todos os dias e não vê nada, não entende nada. Será que é isso? Mas não se preocupe não, que eu vou fazer um vídeo. Ative o sino se você quer saber, né, que está na sua curiosidade. Eu vou fazer um vídeo, vou te explicar tudinho. Faço questão, não se preocupe não. Ative o sino se você não é inscrito, porque senão você não vai receber a notificação, certo? Então, vou te contar, sim. Você quer saber onde eu congrego, se eu tenho um pastor, se eu não tenho. Vou falar, sim, viu? Para você descansar em paz, certo? Então, fique em paz, Jesus te abençoe. Eu quero ler aqui Efésios 2. Vamos lá ver, ler Efésios 2, alguns versículos. Eu estou com essa Bíblia aqui diferente do meu marido, porque a minha, as letras, gente, estão tipo assim, meio que apagadas, tá vendo? E é muito miúda, por isso que às vezes vocês verem eu aí gaguejando, né? Mas, vamos lá para a Efésios 2, né? Bíblia que vocês querem. Muitos aí não estão preocupados com a palavra, querem saber da minha vida, né? Se eu estou indo para a igreja, se eu congrego, se eu tenho pastor, se eu tenho pastora. Vocês não estão interessados na palavra, mas só que tem pessoas aí que gostam de ouvir, né? Então, quanto à minha vida, não se preocupe não, que eu vou te contar, né? Efésios 2. Assim, diz assim, salvação é pela graça. Sabe o que é graça? Favor é merecido. Nem eu, nem você merece nada, né? Como muitas pessoas dizem, ah, eu sou filho de Deus, também mereço. Merece não, filho? Não merece não. Não merece não. Nós vivemos é pela graça. Nós não merecemos nada de Deus. Tudo que ele nos dá é por misericórdia. Então, aqui, no 2, diz assim, Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês estão vendo aí, né? Os filhos da desobediência. entre os quais todos nós, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. O que é o desejo da carne, gente? Hein? Vocês vão lá pra Gálatas pra você saber, né? Os frutos do espírito e as obras da carne, que eu não vou ficar falando aqui, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vai prestando atenção. O que é que anda na tua mente? Hein? Você já viu um ditado que diz, não tem isso na Bíblia, não. Eu que tô dizendo aqui é um ditado que eu vejo muitas postagens. É um ditado que diz assim, me diga o que tu pensas e eu te direi quem é o teu Deus. Já viu? Alguma coisa assim. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Vocês já leram aqui essa passagem, porque é bom ler, viu? Pelo seu muito amor que nos amou. Pronto. Aí vamos aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Certo? Precisamos entender que pela fé nós já estamos assentados nos lugares celestiais pela fé. Sete diz assim, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O oito diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus amar. Assim que a Bíblia diz. Vocês estão vendo? É muitas coisas que acho que o povo não tem o que comentar. Entendeu? Aí sai, sai, sai comentando. Então, minha querida, você que colocou aí que a saia faz parte da salvação, aprenda com essa palavra Efésios aqui, ó. Dois. Você nunca leu não? É por isso que quando eu falo aqui, eu duvido que o pastor da igreja de vocês nunca leu isso aqui. Será que não tem um irmão que nunca pregou isso? Ou vocês ficam na igreja cochilando ou no WhatsApp? Porque a palavra de Deus que é pregada, sim. Estão preocupados se eu vou para a igreja? Eu já falei que eu vou fazer o vídeo explicando, gente, isso tudo para vocês. Tem um vídeo aí na comunidade, vai lá na comunidade, tem um grupo Novo Amanhecer, que é o grupo que pela infinita graça de Deus e misericórdia. Eu e meu irmão, tem até ele nos comentários, né? Trabalhamos com o grupo de Novos Convertidos e era muito lindo aquela época. Eu até comentei, né? Saudade daquela época, que não está mais assim. Quando a gente chega lá, quando eu vou para Salvador, que eu encontro os irmãos, é uma alegria tremenda, né? É aquela alegria, irmã Cátia, o grupo não é mais como era, mas é assim, gente, tudo faz parte. A obra de Deus, todo dia tem pessoas que saem, tem pessoas que entram, não é para ficar cinco, seis anos numa posição só, porque a pessoa já se acha que é dono daquilo ali, entendeu? Então, as pessoas vão chegando para a igreja, Novos Convertidos, aí daqui a pouco se batiza, aí daqui a pouco o que é que acontece? Já está ali na portaria. E eu, quando falo aqui para vocês, tudo que eu fiz e faço para Deus é por amor, nunca fiz nada obrigado por ninguém. Enquanto muitas pessoas são obrigadas, sim, a fazer. Vocês sabem que são, agora vocês não querem admitir. Vocês, gente, vocês sabem com o que eu estou falando, né? Quando eu falei sobre o vídeo do cabelo, né? Claro que é bonito uma mulher com cabelo grande e com a mulher de saia. Eu falei aí, gente, o problema é que a pessoa não assiste o vídeo. Mas a que intenção você está criando aquele cabelo todo? Porque Deus não quer que você corte, né? Mas para que intenção? Será que realmente é por causa de Deus? É o mesmo. Se você ver meus vídeos aí, tem vídeo que eu estou com o cabelo desse tamanho, mas eu não vou mais cortar, não quero mais cortar. Posso aparar, posso pintar, como eu falo para vocês, mas não quero, não quero mais cortar. Porque eu sempre cortava, de vez em quando cortava o cabelo miudinho, miudinho, então para que ficar metendo a tesoura no cabelo? Mas eu até abri a boca para ter umas ovelhas minhas e eu dizer que é pecado a pessoa fazer isso. Não, é bonito uma mulher com cabelo grande. Mas vai a intenção que você está querendo criar esse cabelo. Será que é para você soltar? Para ficar desfilando na igreja? Ou para meter uma inveja na irmã que não tem um cabelo igual o seu? Tudo isso é vaidade. Foi por isso que eu falei para vocês. Agora as pessoas não assistem o vídeo todo e chegam nos comentários e vai comentando. Eu vi um comentário aí, uma benção. Eu não vou citar o nome dela aqui também, não é por nada não, é porque eu também não anotei, gente, que eu tenho um celular só, então não tem como eu ler, né? Mas Jesus vai me dar um celular melhor para poder eu ler os comentários aqui para vocês. Então assim, ela falou uma coisa muito interessante, né? Muitos dizem que tudo é pecado, que não pode isso, que não pode aquilo, mas ostenta um aparelho no dente, né? É vaidade, minha filha. Você não sabia não que você está pregando que tudo isso é vaidade, mas ostenta um aparelho, às vezes caro. Ai, irmã, mas isso não tem nada a ver, porque meu dente está com problema, eu tenho que acertar. Se Jesus lhe fez com o dente torto, você tem que ficar com o dente torto. Assim como você prega, se Deus botou seu cabelo branco, você tem que ficar com o cabelo branco. Aí você sabe como Jesus deu o nome para isso? Coa o mosquito e engole o camelo, viu? Foi isso que Jesus falou. Aquela passagem de Jesus, que os discípulos vão comer, né? Com a mão e tal, Jesus, e aí pergunta para ele. Ah, Senhor, não é lícito, né? Porque comer com a mão suja, aquela coisa toda. Olha o que Jesus disse. Jesus falou que o que contamina é o que procede do coração, porque o que você pega aqui, aí muitos hoje podem até pegar essa passagem e dizer que Jesus estava incentivando as pessoas a não ter higiene, como eu já vi. Até os próprios hereges que tem no YouTube, eu já vi falando isso. Aqueles que combatem a palavra de Deus, que Jesus incentivou os discípulos a não ter higiene. Olha para isso o grau de maturidade da pessoa. Jesus, ele fez uma ilustração e ele disse que o que contamina o homem é aquilo que sai daqui, ó, ó, entendeu? Que procede do coração. Mas o que vem para dentro, não. Entrou, lançou no ventre e vai para fora. Jesus quis dizer isso. Jesus não quis dizer que comeu e é para comer com a mão suja, não. Porque sabe que nos últimos dias a gente tem que estar tendo higiene toda hora, né? Essa pandemia também muitas vezes veio para a pessoa entender. Não precisa só ficar lavando objeto que vem da rua, lavando a mão por causa do coronel, não. Entendeu? Que é higiene sim. Quantos de nós chegávamos na rua, gente? Comia de qualquer maneira, comprava um salgado, não lavava a mão. Às vezes tinha até a piazinha lá no restaurante, chegava para almoçar. Então isso aí veio para ensinar o povo a ser educado também e higiênico. Então de tudo a gente tem que tirar proveito. Então o livro aqui de Paulo escrevendo carta aos Efésios, ele explicou isso, que nós somos salvos pela graça de Deus. Deus, isso não vem de mim, não vem de você, minha filha, é dom de Deus. Mas acontece que tem pessoas querendo ensinar Jesus como é que se salva, né? Tem pessoas que querem ensinar Jesus. Eu vejo muita gente aí falando, né? Ah, porque não sei o quê, até muitos canais, mas não pega a Bíblia, não mostra a Bíblia, não lê. Aí fica preocupado se eu estou congregando, se eu estou tomando ceia, se eu estou indo para a igreja. Minha filha, é uma coisa que diz respeito a mim. Entendeu, meu amado, minha amada? Você não pode me salvar, entenda isso. Agora, o que muita gente não está suportando, porque está o brilho ofuscando, eu não posso fazer nada. Porque mesmo eu, da maneira que me encontro, da maneira que eu estou, como vocês me julgam e acham e botam nos comentários, vocês vêm aqui e tem palavra. Olha aí o comentário desses vídeos todo meu aí, gente, para vocês verem, você que gosta de criticar, o tanto de crítica que tem aqui no meu canal, são gatos pingados, justamente pessoas que batem a palavra e não gostam. Eu estou lendo, gente, me perdoe se vocês verem eu pular comentário, não está dando, gente, sabe por quê? Porque assim, eu sou uma só e vocês são muitos. Não se preocupe, não fique triste quando vocês não verem um comentário, um coraçãozinho, porque às vezes até pula, gente, eu não tenho como dar conta disso tudo, certo? Eu fico às vezes três horas, duas horas editando o vídeo, lendo o comentário, mas eu agradeço, gente, a vocês, muito obrigada. E isso aqui eu não estou falando agora, não, eu quando estava com 500 e poucos inscritos, eu já falava isso. Tem vídeos meus atrás aí, ó, há quatro, cinco meses atrás eu falando isso. Gente, sempre eu vou estar fazendo vídeo para agradecer. Enquanto eu puder responder, eu respondo. Mas eu também tenho outras coisas, eu tenho meus artesanatos e tem coisas minhas de cliente que estão um pouco atrasadas, entendeu? Então, me perdoem aí, mas eu quero agradecer a vocês. Mas eu quero que vocês comentem, porque vocês interagem entre si, né? Às vezes eu vou lá na resposta de resposta de alguém, e eu olho lá vocês lá comentando. Então, assim, o que incomoda muitas vezes, muitas pessoas, é isso. Por que que ela não está indo ouvir palavra do pastor? Por que que ela não está indo para a igreja? Por que que ela não está indo? E quem é que está ensinando ela essas coisas? É o Espírito Santo, gente. Não é o Espírito Sonso, não, viu? Que está usando muita gente aí. É o Espírito Santo de Deus. Pronto. Porque Deus, Ele quer o coração quebrantado, Ele quer a santidade, que muitas vezes vocês falam aí. É isso. E a amiga aí no comentário falou, né? É, irmã, é verdade. Muitas pessoas aí, ó, estão falando disso, que é pecado, tudo é pecado. Mas está lá com seus aparelhos nos dentes, que não aguenta nem fazer uma pregação com aquele negócio. É pecado você estar usando aparelho? É lógico que não é. Você está querendo manter, né? Está com o dente torto, está com algum problema na boca, até a voz. Quando a pessoa pega anilingue, um aparelho serve para ajudar você a fazer isso tudo. Então, também, mas também é vaidade. Então, por que que vocês têm a mania de estar dizendo uma coisa e quer atropelar a outra? Não pode. A gente vem trazer aqui a palavra. Aí, teve gente que também comentou, Ah, irmã, você não julgue quem veste saia. Eu já estou julgando quem veste saia aqui, gente. Quando eu vou para a igreja, eu vou para a igreja de vestido, de saia. Eu não vou para a igreja de calça, mas, porém, eu uso calça. Então, é aquela coisa, gente. A gente tem que separar as coisas. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que quem salva é Jesus e é pela graça. Mas vocês estão atropelando, tentando atropelar a palavra de Deus para fazer o desejo do que você acha. O seu achismo não é achismo, não, meu amado. É Bíblia. Entendeu? Então, tem que meditar, mesmo que você não vá com minha cara, que você não goste de mim. Mas olha aí a palavra do Senhor aqui, Efésios 2. Olha o quarto que diz aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. Então, meu amigo, pega a palavra aí, em Efésios 2, para entender que é pela graça que você é salvo. Não tente ensinar Jesus como é que se salva, não, viu? Está escrito que Ele dá graça aos humildes, mas o soberbo, Ele abate. Ele abate, sim, porque Ele é Deus. E aí, eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal de Rosa de Saron, Variedades, e ative o sino em todas as notificações e compartilhe esse vídeo, viu? Compartilhe com seus amigos, com aqueles amigos que estão precisando ouvir uma palavra. E eu sei que aquela pessoa que tem uma mente de Cristo vai entender o que eu estou falando, viu? Tchau, gente. Fiquem com Deus.